Positives Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer, de bom, sexta-feira aqui é a equação. É isso aí, veja lá como é que você combina tudo o que interessa, tudo o que importa, como é que você resolve essa conta aí, o que é importante, o que é mais ou menos, o que é urgente, quais são as suas qualidades, suas potências. Feliz dia novo, Flávia. Feliz dia novo, queridão. Está quase preparando aí? Estou sabendo que tem alguém aqui que vai fazer um no-wear-office aí, ou também no-wear-office, né? É, você está falando da equação, qualquer coisa que a gente vai fazer, você começa a colocar os valores de cada coisa, onde a gente ganha, onde a gente perde. A equação, de certa forma, essa que você sugere, colocando as coisas importantes da vida, os nossos talentos, potências, o mundo, o contexto, a circunstância, está nisso, né? Exatamente. Trabalhar, é isso, né? É, e quando eu falo aí, a conta não fecha, foi assim que surgiu esse nome, a equação, né? Se a conta não fecha, tem uma coisa errada na vida da gente, a conta tem que fechar. E não é só a conta financeira, né? É a conta da vida, né? É. Todos os pontos são importantes para nós, né? A gente sabe que a conta não fecha quando tem um calo que dói, né? É. E o calo pode doer nas finanças, pode doer na saúde, pode doer nos relacionamentos, né? Pode doer nas diversões, na alegria, né? Os calos doem, né? Quer dizer, a equação é uma constante, né? Na gestão da vida, em qualquer fase, né? É. Por isso que é legal a gente descobrir quais são os números, né? Entre aspas, que a gente coloca para cada tema, né? Da nossa vida. Quando a gente descobre isso, né? Entende isso, a gente tem uma equação própria, né? É a nossa equação, é a nossa equação de vida, né? Quando você fala números em cada tema, você quer dizer notas, né? Eu quero dizer assim. É. Família, nota 10, trabalho, nota 7, projeto férias, nota 6, projeto escola. E daí você depois faz um balanço para saber de prioridades. É mais ou menos da nota, é isso aí? Na equação mesmo, na equação que eu criei, como ela não é uma fórmula, mas a gente trabalha com os números primordiais, né? A gente trabalha com a geometria sagrada, que são os números matemáticos que formam todos os seres do planeta. É uma ciência, né? Que estuda isso, porque todos os seres são formados pelos mesmos números, né? E tem as frequências Fibonacci, que inclusive são utilizadas no mercado financeiro, né? Os gráficos mais difíceis de serem lidos, mas os mais pontuais são os gráficos Fibonacci. Então, eu criei a equação a partir das figuras Fibonacci. Então, a gente usa os números 3, 6 e 9. Ou seja, estamos falando da equação aqui, você já está falando assim, mas eu sempre fui ruim de matemática. Não, nós estamos falando da vida, porque tudo na vida é matemática, caso nunca ninguém tenha te falado. Todas as questões da vida, nós estamos dentro de um sistema, e o sistema só funciona por causa de algumas lógicas. Exatamente. Por isso, quando a gente fala uma equação, não estamos falando daquela aula ruim que você pegou lá na sexta série, daquele professor que não contou direito para você o porquê daquela conta, e você sempre pensou, mas para que essa conta? Para que isso vai me servir na vida? Não. Você está dentro dessa conta sempre. Exatamente. E por isso que chama frequências Fibonacci, e por isso que chama geometria sagrada. Sempre dá o mesmo número, 108. Entende? Sempre tem um número, e dentro da frequência Fibonacci, aí a gente vai percebendo quais são as transições de números para a construção de células, de pétalas, de penas de passarinho. São todos a mesma conta, é um negócio muito interessante. E é interessante o número 108, que muitas tradições de pensamento e religiosas trabalham esse número, né? A gladiaria, né? Na católica, por exemplo, o terço, ele tem 108 contas. No budismo também, nas filosofias orientais todas são 108 contas, entendeu? O islamismo tem 108 súplicas. Hã? O islamismo tem 108 súplicas. Não sei se eu estou doido do nome ser de súplicas, mas quando você vai fazer uma oração, você tem lá, digamos, os mantras, como se fossem os mantras, são 108, passando por todas as formas de tratamento que você dá a Deus. Então, eu vou te falar que as pessoas não sabem a origem. E a origem é a matemática. Na verdade, a origem é a geometria sagrada que tem esses números. E as frequências Fibonacci são as frequências que vibram, em termos numéricos mesmo, quantas somas que vão dando e por que que são exponenciais, esses números, entende? E quando tem equação, a equação, a pessoa não tem que fazer a matemática, nada. Ela entra, ela preenche a minha calculadora, por isso que ela chama calculadora de vida. Então, ela vai preenchendo essa calculadora de vida, essa calculadora vai calculando para ela. E dá um número, que é um número total, que é o número do equilíbrio, na verdade, da harmonia da vida dessa pessoa. Se ela praticar todos os dias os números que ela colocou lá. Agora você falou tudo, né? Equilíbrio significa fechar a conta, estar harmonioso. É, tem que estar harmonioso. Não tem nada mal compensado. Você conseguiu equacionar a sua vida, quer dizer, botar tudo aquilo que é importante, aquilo que é necessário, aquilo que é essencial e fundamental ali, para poder usar o seu tempo, para poder usar a sua inteligência, para você investir, né? E não deixar também um lado se sobrepor a outro, né? Que é uma grande... Tem algumas situações óbvias quando um lado supera outro. Por exemplo, sou extremamente irracional e tudo tem que estar dentro da lógica. Daí eu sufoco o emocional que me traz uma outra sabedoria, outra inteligência, outra mensagem. Aí eu já desequilibrei, né? É, e entender, né, que também... Aí a gente vai para outra história, mas entender que todos nós somos emocionais, não somos racionais, também facilita muito, né? Porque a gente fala, ah, eu sou muito racional, mas não existe nenhum ser humano racional. Todos os seres humanos são absolutamente emocionais, que tomam algumas decisões, inclusive descabidas, não porque ele é irracional, mas porque ele é emocional. Os seres humanos, nós todos somos emocionais. É a gente aprender a lidar com essas emoções, né? Agora, o que é um nó na cabeça da gente, Flávia, é que aí... Sabe aquela situação que depois que você decora todas as respostas, alguém vem e muda as perguntas? Porque todo dia tem um cenário novo, né? Daí você prepara, faz o diploma, faz a formação, acha a mulher da sua vida, o homem da sua vida, tá lá as crianças, tudo lindinho. Mas alguém tem uma opção própria e muda todo aquele organograma que você fez, toda aquela equação que você tinha, e aí muda. Então, quer dizer, também é uma constante a gente refazer essa equação, né? Exatamente. Até quem entra na plataforma mesmo, a pessoa fala assim, mas essa é minha equação? Eu falei, nesse dia. Nesse momento. O maior aprendizado é não querer ter controle, porque a gente não tem controle da vida. Mas se você sabe executar a equação, você vai adaptando, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que ligo muito para as pessoas, eu sou realmente mais reservada mesmo, assim. Eu gosto dos meus livros, gosto de ficar em casa, eu não tenho televisão, então eu escuto música, eu leio, eu escrevo, né? Sou mais... Uma vida mais pacata mesmo. E sempre tive essa característica, apesar de eu ter sido forçada, assim, eu trabalhei a minha timidez, trabalhei esse meu lado mais reservado, pela minha profissão mesmo, né? Mas aí, na minha equação, que tem os relacionamentos sociais, às vezes eu aumento esse número, às vezes eu diminuo. Entende? Então, entre três, seis e nove, às vezes é três, então três vezes por dia eu vou interagir mais. Contando que eu já dou aula, que eu atendo individualmente, então, nessa minha equação, eu tenho que entrar e ligar para um amigo, mandar uma mensagem, ver como as coisas estão, né? Porque as pessoas, às vezes, estão falando, Flávia, você mora em São Paulo ainda? Ou você está viva, né? Porque... A pessoa sabe que eu estou viva porque tem vídeo aí o dia todo dia, né? Então eu aumento ou diminuo essa minha equação conforme até o meu cansaço. Então ela não é sempre três, não é sempre seis, e não é sempre nove. Ela é uma equação que eu vou modulando ali, né? Então segura aí, a gente fala tanto de equação, Flávia, Lipe, a equação, você vem dar os toques aí, mas segura aí, vamos falar de alguns outros, alguns outros sentidos aí dessa equação para que todo mundo possa se inspirar aí nesse seu modelo. Positivo e citado, conversa com quem tem o que dizer. Hoje aqui é dia a dia, a equação com Flávia, a gente sempre entra no papo, não sabe onde começa, onde termina, mas hoje a gente entrou mais no equação, que a gente nunca fala, a gente fala a Flávia Lipe da equação, da consultoria, do IDHL, né? Todos os seus estudos que você coloca dentro deste modelo para pensar as pessoas, né? As equipes, para orientar a partir dos conhecimentos que você acumula, as ferramentas que você tem aí, até a neurociência, que é o que está alavancando muitas fórmulas novas, eu não gosto também da palavra fórmula, eu sei que você também não gosta, mas tantas outras maneiras de se entender como é que o ser humano processa sentimentos, como é que ele processa a história, como é que ele processa o futuro. Então, a equação está aí, né, Flávia? A gente acorda todos os dias com tarefas, tarefas que são práticas objetivas de trabalho, acorda com preocupações em relação à família, a filhos, a gestão da casa, do relacionamento amoroso com o parceiro, com a parceira. Para cada coisa, você estava dizendo, a gente tem que dar uma nota, dar um número para poder pensar naquele item reservadamente antes de botar a equação toda na mesa. Agora, como é que eu faço isso, né? Como é que eu acordo e falo assim, eu vou ter uma vida toda equacionada hoje e vou terminar esse dia, vou ser bom em todas as áreas, hein? Então, eu acredito que a vida, ela é feita de intenção e consistência, né? É uma constância, né? Achar que você vai fazer uma coisa, pá, de uma vez, e é para o resto da vida, isso é até um erro cognitivo, entende? Então, viver e construir uma equação é intenção e consistência e todo dia você repetindo aquilo. É uma constante, né? Eu costumo falar para as pessoas, olha, você não se apaixona por uma pessoa e esse momento é que vai eternizar esse amor, né? Você pode lembrar o dia que você se apaixonou por aquela pessoa, mas o que vai manter isso é a intenção, a consistência, a constância, né? É a constância de estar ali sempre fazendo algo que vai inspirar aquele amor. E a base da equação não é números aleatórios e nem temas aleatórios. Eu pesquisei desde 2014, quando eu ia lançar a equação em 2017, depois teve aquele vácuo de tempo aí, que eu já contei algumas vezes da minha experiência, que foi a minha hospitalização, e depois eu voltar até eu lançar a equação na plataforma online, né? Mas a ideia da equação é que você tem um diagnóstico, o que você vai fazer e um prognóstico se você fizer. Mas tudo baseado em todos os... Quer dizer, até aquela data, né? E até hoje eu continuo estudando para poder amplificar cada vez mais a equação, todos os estudos que levavam para a felicidade e ampliando mais para ter uma vida plena. Então, a ideia da equação é usar o caos, usar os números que são essa geometria sagrada, que nenhum deles foi criado por mim, mas foi estudado por mim, transformado nessa equação, e usar os seis itens, que são os seis itens mais pesquisados do mundo, que são os itens que se as pessoas tiverem no seu cotidiano, se elas tiverem na sua vida, elas serão plenas e elas serão felizes. Esses seis itens são viver o aqui e agora, ser curioso, fazer o que gosta, ser generoso, cultivar relacionamentos e cuidar do corpo. São seis itens básicos e são os mesmos seis itens que quando uma pessoa está na beira da morte, são os seis itens que ela se arrepende de não ter feito na vida. Então, a ideia da equação é te ajudar a viver em plenitude antes que você se arrependa. E é muito simples. Por exemplo, o diagnóstico. Como eu estou me sentindo? Não, eu sinto que eu não sei viver o momento, eu estou sempre no futuro. O que vai ser? O que vai acontecer? Então, você tem uma letra na equação, que é a letra A, que é viver o momento, que é viver o aqui e agora. Como que você faz isso? Você tem que curtir cada instante o que você está fazendo, observar os detalhes da vida, observar aromas, sair andando a pé e observar o que está na sua volta, ou sair batidão, tipo, atrasado para pegar um ônibus, entendeu? E qual que é o prognóstico de você aumentar essa sensação de viver o momento? Você diminui a ansiedade, você aumenta autocontrole, você diminui o cortisol, você diminui o estresse, diminui o culpa. E aí, você se compromete entre os números 3, 6 e 9 a colocar no seu cotidiano um desses números. Então, durante 3 vezes ao dia, eu vou viver o momento. Você pode parar para respirar, é um momento. Você pode olhar na janela e ficar observando as nuvens, é mais um momento. Você pode, por exemplo, comer bem devagarzinho, tentando descobrir tudo que tem naquele prato. pronto, você já fez 3 vezes viver o momento. É. Entende? E isso é tão simples que as pessoas falam, mas é simples assim? Sim. Na verdade, a vida, ela é muito simples. O complexo é você praticar isso. Pois é, você citou duas coisas aí que estão também na raiz, né, tirando a equação do desequilíbrio, que são as grandes doenças do nosso tempo que impactam a saúde mental. não estar presente pode ser uma abstração, uma distração perigosa, mas aquela que também adoece, ela te tira o desempenho nessa distração, porque você deixa de produzir e realizar. Agora, tem outras coisas. Você usa toda a sua capacidade mental e emocional para tentar resolver o passado, aquilo que já foi. Então, são as dores da depressão e a gente sabe como é que isso avança, como é que você fica naquele mundo onde você não pode mais mexer, porque ele já está no passado. E a outra que te tira do presente é você entrar na onda da ansiedade por causa do medo do futuro. As questões relacionadas à ansiedade são exatamente as incertezas. E o mundo diz que é mundo é assim. Então, você ou se distrai e não percebe que você deixou de fazer a conta, ou você é roubado pelo que deixou de fazer, ou pelo que fez, ou pelas dores, pelo que perdeu, ou pelo que poderá perder, sei lá o que pode acontecer na vida. e hoje você vive interinamente. Por isso é tão simples. Por exemplo, cuidar do corpo, que é um dos seis itens da equação. São seis. Cuidar do corpo. Cuidar do corpo, ele é muito mais, inclusive, do que cuidar do corpo só. Porque é cuidar do seu corpo físico, do seu corpo emocional, do seu corpo mental. Mas, para começar, você tem que minimamente entender a sua individualidade. respeitar uma boa alimentação, não ficar entrando em moda de alimentação, fazer exercícios físicos constantes. Olha, 600 anos antes de Cristo, eu vou te falar, de 5 mil anos antes de Cristo, já tinha Ayurveda, que prega isso. A saúde é o equilíbrio entre o nosso corpo físico e a natureza. Para ter saúde, você tem que ter uma boa alimentação e se movimentar. Eles não falavam em exercício físico, é se movimentar. Por isso, tinha yoga. Yoga era um movimento a partir da natureza. Depois, esse a gente está falando de 5 mil anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo, a mesma coisa. Já falava que o que é importante para a saúde mental é exercício físico. Aí, depois, a gente vai para a Grécia. Mesma coisa. A saúde, eles defendem, os filósofos defendiam isso. Exercício físico, uma boa alimentação. Então, a gente tem que sempre lembrar dos nossos ancestrais. E essa equação é baseada nisso. Por isso que a gente usa a geometria sagrada. A geometria sagrada é uma ciência que não foi o que eu criei. Está aí provado como que ela funciona. Estudiosos de várias linhas diferentes, inclusive de economia social, mostraram que esses números existem. Eles funcionam, no entanto, é utilizado na Bolsa de Valores. Os grandes economistas os utilizam na Bolsa de Valores. Como é que você leva isso para o seu corpo? Fazendo isso. Colocando o caos, que é a base da mistura desses números, os próprios números, nos principais temas que a gente precisa para ser feliz. Não existe nenhuma equação que comprova que ter dinheiro é o que vai te dar felicidade. Todas as pesquisas levam a crer que se você tiver um número X, aí tem coisas lindas a respeito da felicidade, que é a base toda do nosso trabalho, que mostra que até vou falar em reais, tá? Se você, e não é todo mundo que tem esse número também, se você tem 30 mil reais por mês, você, a mais do que isso, não vai te fazer mais feliz. 30 mil reais por mês seria tudo o que você precisa em termos de saúde, de educação, de um bom para os seus filhos, morar bem, ter segurança, mas não é pelo valor financeiro, é pelo IDH, né? Que é... Deixa eu fazer uma coisa, te interrompendo, para continuar esse assunto que é muito legal, isso aí deu até um Nobel de economia há alguns anos atrás, esse raciocínio sobre riqueza, mas vamos falar disso aí, desse equilíbrio, dessa equação também financeira que impacta muito a vida das pessoas, só segura um pouquinho aí. Positivo e se talk, conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer, de bom, a gente está aqui, hoje mergulhado na equação, equação para você ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida produtiva, uma vida equilibrada, e tem uma série de ciências que o IDHL e a Flávia colocam em prática e em reflexão para que as pessoas alcancem isso. E aí a gente vai para os exemplos, a gente estava falando aqui de economia, a partir de um dado recente, acho que é o Pickles, acho que é o economista que ganhou até o Nobel, dizendo assim, o que é o suficiente para uma família feliz. É isso aí, essa coisa aí da gente ter a família organizada, equilibrada, tem condição de tirar umas férias por ano, de atender as necessidades brásicas, alguns desejos e a harmonia, os relacionamentos e tal. Isso aí é uma coisa também da justiça aristotélica, que se você tem o suficiente, isso aí vira até papo de comunista, parece, do ideário absurdo de quem pega coisa rasa. Se você tem o suficiente, acima disso é injusto, mas abaixo também é. Então, se esse é o suficiente, nós alcançamos o equilíbrio. que o suficiente é muito também, são 30 mil reais. É. Certo? Eu preciso explicar isso para as pessoas não falarem, então, nenhum pobre vai ser feliz, mas espera, que é importante entender isso. Isso é dado econômico, como você disse, DH, né? Dentro da sociedade capitalista hoje, né? É, isso está dentro do que é o paradoxo de Eastman, que foi o cara que descobriu que até certo ponto existe uma correlação entre riqueza e felicidade. Ou seja, quanto mais dinheiro as pessoas têm, maior a percepção da felicidade. Sim. Certo? É percepção. Só que a partir desse certo valor, e aí chegou-se nesse número, que hoje, né, a gente pegando esse dólar hoje, são 30 mil reais, esse cara descobriu isso em 1974. Entende? E quando ele descobriu isso, foi um negócio tão importante, tão importante, que em 2010, um economista chamado Daniel Callahan, ele publicou uma pesquisa com a Angus Ditton da Universidade de Princeton, que quebrou a ideia na cabeça dos cientistas que era como a felicidade existia. Entende? E como que eram os níveis de satisfação de felicidade. Ele entrevistou mais de 400 mil pessoas. Então, os resultados que comprovavam aquilo que o Eastman tinha observado no estudo dele, lá em 74, que o dinheiro não só ajuda até certo ponto, foi comprovado em 2010. Entende? E nessa pesquisa dele, foi um estudo muito interessante, que eles calcularam em dólares, que dá mais ou menos 75 mil dólares por ano, que seriam 6 mil dólares por mês. Isso era o necessário para serviços básicos, assistência médica, educação, casa e lazer. A gente está falando de um outro país, mas ele fez em vários países, não fez só nos Estados Unidos. Eu só fiz uma virada de números para mostrar no Brasil. O que eu quero dizer? A gente está falando de números, mas o que é importante entender? Que depois de calculado isso tudo, eles entenderam que não era por esses parâmetros também que se fariam ou se falariam sobre felicidade das pessoas. Se você ganhar na loteria, não é certo que você vai ter felicidade. Até porque são raros as pessoas que ganham na loteria e conseguem manter o dinheiro. Entende? Porque a felicidade é muito curta, ela tem só um pico de felicidade naquele momento. E pesquisando tudo isso, a própria ONU acabou incluindo dentro da Organização das Nações Unidas o que eles chamam de FIB, que é o Índice de Felicidade Bruta. Isso sim é muito importante entender, porque eles entenderam que só o IDH não era uma resposta, porque o IDH ele media só a partir de dinheiro. Por isso que eu citei isso, que não pode ficar focado nisso. O FIB ele vem, inclusive, do Rei do Botão. É isso aí. Em 72 ele criou o FIB para aqueles países e ninguém das Nações Unidas não entendiam por que eles demoravam tanto para chegar no mesmo lugar que a economia de outros países. E aí ele explicou, o Rei do Botão explicou, que era o Digme Singh Fandigl, que eu não sei falar o nome dele, que é butanês, ele explicou que eles faziam o FIB a partir da economia baseada nos vales budistas e na cultura do seu povo, e não em métricas econômicas. E a partir do entendimento do que ele construiu, o negócio é tão genial que em 2011 as Nações Unidas publicaram uma resolução pedindo que todos os países medissem a felicidade da população. E isso saiu do IDH e passou a ser realmente nove categorias que hoje todos os países pesquisam por isso, que são nove características que existem, inclusive, dentro da hoje o nosso IDH consta isso. E dentro disso, o que tem? Bem-estar psicológico, saúde física e mental, uso do tempo, vitalidade comunitária, ou seja, realmente você sentir que você faz parte, educação, cultura, meio ambiente, governança, e por fim de tudo, o padrão de vida econômico daquele local. Então, entender isso, pessoas mais felizes elas não estão totalmente conectadas com o valor financeiro porque chega pelo paradoxo de isso, entendeu? Chega um certo ponto que ela não existe mais felicidade, ela não percebe isso. Felicidade não está em qualquer tipo de quantidade, né? qualquer coisa que se coloque como, que se quantifique. Mas então, quer dizer, assim para fechar, a gente já sabe que o ser humano funciona assim, do ponto de vista macro, se estuda uma economia, se pressupondo um bem-estar a partir do ganho, mas não é só isso, como a gente tem aí esse exemplo do botão, mas dentro da equação, então, você pega parte desses itens, né? dessas e traz para as pessoas refletirem sobre como é que elas estão gerindo esses vários campos da vida dela conforme a prioridade que cada um tem, certo? E para levá-la a conquistar esse valor financeiro que ela está buscando. Porque não tem como, as pesquisas provam que você não tem como ser feliz e alcançar aquele valor financeiro que é a base de você comprar a sua saúde, comprar a sua diversão, se você não tem outros parâmetros. E a coisa mais importante disso tudo está dentro da neurociência social que prova que são as conexões sociais que trazem a felicidade. Flávia Lipe, é o seguinte, sexta-feira que vem estamos de volta com mais uma equação, eu vou estar andando por aí, mas eu não saio daqui, certo? É a mágica quântica da comunicação, hoje eu estou em todos os lugares, e estou onipresente também, estou sempre aqui, estou sempre lá, online, pernando on, e a gente conversa, seja lá onde você estiver ou onde eu estiver, mas a gente se encontra aqui nesse endereço, nessa plataforma que você nos acompanha aqui no Feliz Dia Novo. Obrigado aí por mais um papo. Tá? Até mais. Beijo, querido. Beijo. Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer.